Hello everyone! Welcome to Milito English. Eu sou Yara Milito e eu queria saber se você sabe a diferença entre dot, point, period and full stop. Se você não sabe, espera só um pouquinho que logo depois da vinheta eu te compro. Bom, vamos começar com esses dois aqui. Period and full stop são exatamente a mesma coisa e se remetem ao ponto final de uma frase. Porém, na Inglaterra se diz full stop e nos Estados Unidos se diz period. O point é usado basicamente em duas situações. Para separar a unidade do decimal, como na matemática, 27 divided by 4 equals 6.75. Ou, por exemplo, quando dizemos que o terremoto do Japão de 2011 foi um terremoto de magnitude 9.1 na escala Richter. Usamos ainda a palavra point no sentido de momento. At some point, em algum momento, a gente vai ter que entender a diferença entre essas palavras. E agora, por último, mas não menos importante, ou como dizemos em inglês, at last but not least, vamos ver a palavra dot. Por definição, dot é uma marquinha, como se tivesse sido feita a caneta ou a lápis. É um pontinho em uma superfície. Mas nós usamos dot para falar daquele ponto de endereços da internet. Ah, e não se esqueçam que tem ainda o polka dot. Polka dot é o que a gente usa para falar de bolinhas. Bolinhas no sentido de estampa. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e me manda uma mensagem dizendo que outra dica você gostaria que eu te desse.